Mas o que eu mais quero é mostrar isso aqui para vocês. Qual é o passo a passo para me sentir à vontade na pronúncia do francês? E mais do que só se sentir à vontade, é você ter a liberdade de conseguir continuar evoluindo no francês. É o que eu sempre falo para os meus ativadores e ativadoras. Não me interessa que você encontre um lugar que tem todas as informações e que só isso. E o que me interessa é te ensinar a ter autonomia e liberdade para usar a língua francesa. Olha aqui então, qual é o passo a passo para melhorar a pronúncia? Esse passo a passo, ele começa da escuta ativa. Ele passa por associações e pela prática. E aí você vai passar a dominar os sons da língua francesa. O que é escuta ativa? Você nunca vai melhorar a forma como você diz um som da língua francesa ou de qualquer língua se você nunca escuta aquela língua. Mas também não basta colocar como um ruído de fundo. Você precisa saber o que fazer. E uma das coisas que a gente faz na escuta ativa é repetição. Você me escuta falar leticiar, eu espero que você repita leticiar, 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 leticiar. E de tanto ouvir e repetir, ouvir e repetir, ouvir e repetir, você já se coloca em situação de aprendizado. Ali eu falei, aí a gente passa para a etapa de associação. O que seria associação? É o fato de eu pegar o que eu já conheço, o que eu já vivi, e usar isso como uma ponte para aprendizá-la. Usar isso como uma ponte para me aproximar mais do som de fato na língua francesa. Vou um exemplo, claro. Eu falei para você que o som on, que se escreve a-n ou e-n, é o som de batata quente. Todo mundo aqui já comeu alguma coisa quente que queimou o céu da boca. Você já teve essa experiência? Então, ao invés de eu simplesmente ficar fazendo o som e pedindo para você repetir, como muitas vezes se faz por aí, que seria eu pegar e falar... On, 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 a gente fica pedindo para você repetir comigo. Eu te trago uma experiência, que é uma associação, que você já viveu. E que se você trouxer o imaginário para essa experiência, fica mais fácil de você produzir o som. Porque o som, ele é produzido pela forma como eu abro a boca, pela posição da minha língua, ou por aspectos técnicos, que eu posso chegar e te explicar o aspecto técnico. Mas se eu te explicar a associação, fica mais fácil de você fazer. Você não precisa pensar em mil detalhes. Você simplesmente faz uma brincadeira. Vamos aqui, de fato, com o som a-n ou e-n em francês. Se você visse isso escrito em português, você diria an ou em. Mas em francês o som é on, on. Então, agora eu quero que você imagine que você pegou uma batatinha quente e enfiou na boca. E ela estava tão quente, tão quente. Saiu do óleo agora. E está queimando o seu céu da boca. Só que você não pode cusper essa batatinha. Você provavelmente vai abrir a boca assim, ó. Oh, está quente. Faz isso. Então, quando você faz isso, você abre exatamente o tipo de embocadura, de formato de boca que você precisa abrir para produzir esse som do francês. A gente usou, então, a ponte de uma associação para acelerar o seu aprendizado. Para que você consiga fazer esse som sem racionalizar o som. Então, fala aí. Oh, oh, oh. Faço isso várias vezes. Esse é o claro exemplo de uma associação. Em prática. Agora, o último ponto que eu coloquei aqui é a prática. Porque basta eu só fazer esse som? Não. Vou ter que pegar palavras que tenho nesse som. Eu vou ter que pegar frases que tenho nesse som. Eu vou ter que me colocar em desafio para que eu precise entrar em movimento. E nesse movimento que eu entro, eu começo a me desenvolver. Então, eu escuto mais francês. Aí eu passo a reconhecer. Eu uso associações para acelerar o meu aprendizado. E eu partiro. Eu coloco em prática aquilo que eu vou vendo. Ok? Então, eu coloquei aqui um exemplo de escutativa. Algumas ideias do que você poderia fazer. Escutativa. Se você usa podcast, música, rádio. Você pode ouvir e repetir. Escuta um trechinho. Repete aquele trecho. Aprenda uma música. Falta um A. Aprenda uma música. Repita frases ou expressões. Quando você faz isso, você está reconhecendo. E se colocando em prática, em movimento. Você está ouvindo uma pessoa falar. Escuta e repita. Mesmo que você esteja no ônibus, num trem. Mesmo que foi um filme. Enfim, tanto faz. Tudo que você escutar, tente repetir. Vídeos. Você tem duas técnicas. A técnica do espelho e a técnica do papagaio. Você pode tentar falar junto com a pessoa. Decorar um pedacinho e falar junto com ela. Ou você pode repetir logo depois dela. Para tentar pegar a mesma musicalidade. Porque dentro da pronúncia, tem também o aspecto da musicalidade da língua. Um ponto legal também de vocês fazerem é assim. Sempre que você se coloca em movimento, em prática. Escutou de formativa. Repetiu. Criou associações. Usou associações. Que você comece a ter o hábito da outra variação. E assim se reorientar. A gente não melhora aquilo que a gente nem percebe. A gente fala muito que assim. Ninguém melhora aquilo que não mede. Agora, como que a gente mede o quanto de francês a gente está falando? Isso precisa dar sozinho. Você pode começar a registrar aquilo que você faz. De que forma você pode fazer isso? Gravar áudio. Gravar vídeo. Escrever texto. São algumas formas que você tem de registrar o seu processo de aprendizado. Como que eu avalio isso? Eu escuto. E eu me faço uma pergunta. Qual é a única coisa? A única coisa. Que eu preciso fazer. Para melhorar 1% nisso aqui. E aí você tira uma ação. Ah, mas eu faço tudo errado. Eu não quero saber que você faz tudo errado. Eu quero que você tire uma única ação. E essa única ação. Se você tem o hábito. De se colocar em prática no momento. Registrar. Ouvir ou reler aquilo que você fez. E decidir uma única ação. E executar essa ação. Não tem quem te pare. Você está ouvindo? Não tem quem te pare. Você vai continuar avançando que nem uma flecha no francês. Não tem quem te pare. 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 Não tem quem. E éangen. O que é isso?